Já separou aí as revistas que você tem em casa? Porque olha que lindo esse colar que nós vamos aprender agora. Feito sabe com o que, gente? Com capas de revista. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo! E a Johanna vai nos ensinar esse trabalho. Eu não vou arriscar falar o sobrenome dela. Melhor, não. De que descendência que é? Holandês. Holandês? Olha que maravilha! Holandês, Rogério. Meu pai é de lá. Seu pai é de lá? Que maravilha! Um abraço a todos os imigrantes, então. Yolanda, conta pra gente, então, como que a gente faz esse trabalho tão lindo, que não dá nem pra acreditar que são capas de revista, porque fica um colorido, fica super diferente, né? Ressignificando materiais. É a técnica do upcycling, né? Quando a gente pega um material descartado e faz com que ele tenha uma nova vida, um novo valor agregado, né? Olha só, a gente adora esse tema. É. Eu também. Sou fã, faço só trabalho com upcycling. Hoje a gente vai usar as capas das revistas. A parte de dentro, as folhas da revista, eu uso pra outras técnicas, tá? Isso que eu ia te perguntar. Por que que você utiliza a capa e não as folhas internas? Isso. As capas, além de elas serem mais grossas, elas já têm um tipo de uma resina, né? Ela é encerada e aí ela não precisa passar verniz depois e as contas ficam bem durinhas e resistentes. Ah, olha aí. Como eu não uso tinta, eu gosto de usar a cor do próprio material, então eu prefiro usar as capas assim. Então o colorido é da própria impressão. Isso. É da própria, tá vendo? Essas cores. Você pega as capas bem coloridas pra fazer suas continhas. Todas essas aqui são continhas prontas, nenhuma pintada. Não, eu achei... As cores são lindas. Me permite pegar aqui só pra mostrar? Olha só que linda. Aqui eu vou pôr algumas na minha mão aqui pra vocês verem. Que coisa mais linda que fica. E esse colorido também, ficam parecendo contas de miçanga, mas com um formato diferenciado, né? Isso, exatamente. E elas ficam resistentes mesmo. É, ela fica assim, arredondadinha, porque o formato que eu corto as tiras, você faz triangular. Então na hora que enrola, ela dá esse formato arredondado. Vamos mostrar como é que você corta? Exatamente. Esse aqui são já os cortadinhos. Qual que é o tamanho? Um centímetro a base, tá? Mas pode fazer do tamanho que achar melhor, né? Então a pessoa escolhe o tamanho da conta conforme a base, a base que determina o comprimento da conta. Aqui você tá com uma guilhotina, né? Aqui eu tô usando uma guilhotina, vou mostrar como é que eu faço pra fazer várias ao mesmo tempo, né? Então eu vou fazendo um zigue-zague. Eu já deixo ali a base com um centímetro mais ou menos e já vou cortando pra adiantar o serviço, né? Se você não tem guilhotina e quer fazer essa técnica, dá, não dá? Exatamente, eu vou até mostrar já. Então aqui eu tô usando a guilhotina, né? Pra adiantar o serviço. Mas você pode usar também uma tesoura comum e uma régua ou um estilete, né? Então no caso do... Com o estilete você apoiaria deixando a base mais ou menos um centímetro e com o estilete você corta a extensão inteira fazendo força, né? Não tem desculpa, né gente? Não, não tem desculpa. Também fica do mesmo jeito, tá vendo? Fica bonitinho. E com a tesoura, se você não tem tanta, né, de estresse, você pode marcar com uma caneta e cortar com a tesoura, tá? Aí depois que você já tá com os triângulos prontos, é hora de enrolar as pontinhas. Que maravilha! Essa é a parte que você tem que ter um pouquinho de paciência, porque as primeiras normalmente não saem do jeito que a gente queria, né? Então tem que ter um pouquinho de... Isso é legal você falar, porque é na tentativa, né? É, nas primeiras você já não fica frustrado, vai tentando que uma hora dá certo, né? Certo. Então você escolhe qual a cor que você quer. Então a cor que vai ficar pra fora, você deixa ela pra baixo. Certo. Você pode usar uma agulha dessas, assim, mais grossinha, ou um palitinho de dente que você tem em casa, né? E vai começar a primeira volta, você faz sem cola, tá? Tá. Pra não grudar no... Olha lá. Fez a primeira voltinha, deu pra ver bem aqui? Certo, aí... Segura bem, firme. Aí você vem com a cola branca, tá? E é só um fiozinho de cola, não pode passar muita cola, porque senão ela vai melecar tudo na hora de enrolar, tá? Certo. Posso um tantinho de cola, pode até dar uma espalhadinha, assim, pra não ficar muita cola. E aí só é questão de prática. Vai enrolando bem devagarinho, tá? Faz devagarzinho, vai centralizando. Você já vai tensionando já? Isso. Mostra pra aquela câmera ali, ó. Pra aquela câmera ali, ó. Vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Você já vai enrolando bem devagarinho, bem justinho. Então você vai segurando pra não desenrolar, né? Aí você pode até dar uma centralizada quando ela começa a ir pro outro lado. E vai com fé. Vai com fé que no finalzinho dá certo. Vai uma por uma, com paciência, com jeitinho, enrolando até o fim. É interessante pegar revistas de tamanhos similares, né? Hoje em dia tem tamanhos... É, mas aqui no caso não vai fazer muita diferença. Porque como a base é um centímetro, se a revista for mais longa, ela só vai ficar mais gordinha. Ah, vai ficar... Só vai dar um efeito diferenciado, né? Isso, é. Aí o finalzinho você segura um pouquinho a pontinha. Eu faço o seguinte, assim que eu acabo de enrolar a pontinha, eu testo com a unha no contrário. Se ela não tá soltando é porque colou direitinho. Ah, tá. Aqui tá pronta a pontinha. Olha aí, segura um pouquinho pra gente... Olha que lindo que fica, gente. Não fica a coisa mais... Gente... E já pronta, né? Isso que é legal. Agora é só montar a peça que você quiser. É só usar a criatividade. Eu faço muitos modelos de peças diferentes. E eu criei esse modelo especialmente pro programa, que é um modelo que eu ainda não vendo. Olha que maravilha, obrigada. Aí já é uma dica, hein? Vai separando por cor já. Isso que eu ia te perguntar. Então você tira um dia pra produzir as contas, né? Separa por cores... Isso, exatamente. E aí depois vem a criação. Exatamente. Qual que é o modelo que você vai nos ensinar? Esse aqui que tá aqui comigo. Esse aqui que é o que eu tô vestindo também, tá? O legal dele é que ele tem um ajuste de comprimento, tá? Ah, que interessante. Então você pode usar como um colar longo, choker, pode deixar a continha, o ajuste pra frente. Pode usar no cabelo, né? Como tiara. Porque é só você colocar e puxar essa continha, ela ajusta, tá vendo? E o mais legal dessa peça é que ela é 100% biodegradável. É papel com um fio de algodão. Então... Isso é muito bom. Amiga da natureza. Isso é ótimo, excelente. Então eu vou mostrar como... A montagem da peça. A montagem da peça, tá? Então você utiliza um fio aí de algodão. Fio de algodão. Tá. Você pega de 120 a 130 centímetros, tá? Então são quatro réguas, né? De 30 centímetros. Aqui é a medida que eu vou usar de 120 centímetros. Tá? Vamos lá. E agora, simples, simples. Vamos lá. Vamos fazer a lozinha azul. Fio azul. Combinado. Pra combinar, né? Pega, divide no meio, só pra você ter uma referência, né? Marcou o meio. Passa a continha por uma das pontas. Pega, deixa eu ver. Aqui. Se a pontinha ficar aberta, você vai cortando as pontinhas pra ir... Ficar mais fácil de colocar a continha. Colocou bem no meio do fio. Vai fazer um nó de cada lado, tá? Vamos ver. Segura um pouquinho, vamos ver. Um nozinho comum, tá? Faz um nozinho. Com o nozinho, ela não vai escorregar. Aí você vira outra ponta. Esse é um nó comum mesmo? Nó comum. Vamos ver como é que você faz. Segura aí, vamos ver. Ó, eu enrolo no meu dedo e só passo por baixo. Ah, só isso. É um nozinho comum. E aí você vai fechar o nó ajustando na continha pra ficar rentinho, tá vendo? Ó lá. Ó, assim, ó. Já tá no meio, tá? Certo. Vou usar... Nesse aqui eu uso 21 contas. Então eu vou colocar mais algumas contas aqui, mais alguma aqui. Pra você ter certeza que tá sempre no meio, é só alternando. Bota uma conta de um lado... Serão 10 de um lado e 10 de um. Isso, é. A central pra ficar bem centralizado, né? Aí aqui eu vou... E entre uma e outra você dá o nó. Só isso. Aí vai indo, vai indo, vai indo. É, gente. É só ter um pouquinho de paciência pra enrolar as continhas. Depois você pode fazer qualquer tipo de... Eu fico imaginando que até a criançada vai ajudar, né? Já. Que gosta. Já ensinei crianças de 4, 5 anos a fazer essa técnica e saiu bem feitinho, viu? Olha só. O que pode ajudar, pra começar, é em vez de você fazer continhas pequenininhas, tentar fazer umas maiores, né? Um pouquinho mais largas. Às vezes é um pouquinho mais fácil pra pegar o jeito de como enrolar. Ah, tá. Cortando a base com uns 2 centímetros. Certo. Então assim eu vou indo, tá vendo? Vou colocando uma continha de cada lado, nozinho. Uma continha de cada lado, nozinho. Tá? E aqui eu já trouxe uma semi-acavada pra mostrar como que eu vou fazer pra colocar... Quer ver? Esse fechinho aqui. Né? Vamos ver. Segura um pouquinho, só pra mostrar ali pro Paulinho lá, ó. É, agora eu vou ensinar como finalizar, tá? Olha que linda que ficou essa amarela, hein? As cores são lindas, né? São. E sem usar tinta? Você fica torcendo pra ter anúncios assim, bem coloridos, né? É, na verdade, quando agora que eu vou lá em sala de espera, que tem revista, eu fico folheando as revistas. Aí quando eu vejo que tem umas cores bem bonitas, eu já pergunto pra recepcionista, posso levar? Aí às vezes ela fala que sim, aí eu fico toda feliz. Ou se não, pede pra separar e depois... Porque é natural, às vezes as pessoas descartam, né? É, mas normalmente são revistas de meses e meses atrás, então eles não tem problema de levar, sabe? Ah, sim. Verdade, verdade. Até ajuda, né? É, com certeza, com certeza. Eu só vou cortar aqui a pontinha pra ficar bem retinha, né? Pra não ficar tão difícil de colocar. E aí, pra finalizar, você vai passar uma conta só nas duas pontas. Aí tá um trabalhinho que às vezes você precisa de um alfinete, alguma coisa pra te ajudar. Mas aqui eu dei sorte, ó, já entrou as duas pontinhas na mesma conta. Já é a prática, né? A sorte, talvez. Primeira vez na TV. Primeira vez na televisão? Ao vivo, é. Olha só, e você já tá saindo tão bem assim? Então vai ser a primeira de muitas, viu? Opa! Tomara! Então, aqui, ó, pra ajudar, se você tiver um alicatinho pra segurar pra pontinha pra você puxar, porque ela fica bem justinha. E é pra ficar justinho assim mesmo, senão ela não vai segurar, né? Se você preferir usar, por exemplo, uma miçanguinha de madeira pra fazer o acabamento ou uma miçanguinha de metal pode também, tá? Mas eu acho que fica bonitinho usar a própria conta pelo fato de já ficar um acabamento, você pode usar pra frente e fica bonitinho também, né? Tudo combinando, né? Isso! Aí você centraliza bem, tá? Pra ficar... costa aqui, pra dividir certinho os dois fios. Certo. Aí ficou uma pontinha maior que a outra, eu vou deixar as duas pontinhas do mesmo tamanho, tá? Tá. E agora eu vou fazer um nozinho bem na pontinha, pra quando você puxar a conta ela não cair, né? Tá. Então, eu uso, eu ajudo com um alicatinho pra ficar bem rentinha na pontinha. É um nozinho comum também. O mesmo nozinho que a gente tava fazendo lá no meio, você põe aqui na pontinha, puxa bem pra ficar bem justinho, né? Certo. Dos dois lados. Segura aqui. Dá pra fazer só com o dedo? Dá! Aí o alicate dá uma ajudada, né? Pra prender. Beleza, é isso. Agora eu vou cortar bem rentinho aqui, ó, do nozinho, tá? Pra ficar bonitinho. Não precisa queimar não, né? Não, eu uso cola agora. Com a mesma cola branca, eu passo a cola na pontinha, que ela já segura o nó bem, não precisa queimar não. Esse é fio de algodão, fio de algodão não precisa. Não é igual o fio de nylon, né? Que tem que queimar pra segurar. Tá. É só esperar secar a cola e tá tudo pronto. Um colarzinho 100% feito com materiais que você tem em casa, porque você pode usar outros tipos de fio também. Se você não tiver o fio de algodão, pode usar o fiozinho de couro, até barbantinho, o que tiver em casa dá pra fazer. Olha que demais! E acabou, só esperar secar. Sensacional, viu? Obrigada! Mostra então pra nós, por favor, as formas que dá pra se utilizar. Você tá usando uma forma. Tô com dois. Aqui, ó. Tem esse aqui que é com o fechinho pra frente. Que é mais junto, né? Né? Você pode deixar, puxar, você puxa a continha, você pode usar como um colar longo. Mudou um colar. Né? Olha aí. Já duas formas. Eu tentei contar em casa quantas formas, eu acho que deu cinco ou seis. Desse mesmo jeito, dá até pra deixar mais um pouquinho, né? É, gargantilhazinha, né? Assim. Pode usar como choker, né? Que é aquela colar que tá na moda agora, né? Que as meninas adoram. Essa que fica bem justinho no pescoço. Que demais, hein? E também dá pra usar no cabelo, como um arco, né? Esse brinco é feito com essa conta também. Também, né? É, que tá enroscando aqui. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo. Mas deu pra gente ver. Aí. Volta. Conseguiu. Aí você só puxa as pontinhas, né? Puxa a pontinha, ajusta. Fica no cabelo. Aí dá pra usar no braço também, se quiser, né? No braço. A pulseira, né? Vamos lá. É verdade. Uma pulseira também. Você vai dar duas voltas. Aí você ajusta. Ah, que sensacional, hein, gente? Aqui, daí dá pra dar um lacinho. Parabéns, viu, Johanna? Parabéns mesmo, viu? Muito obrigada. Aplausos, aplausos e mais aplausos. Muito obrigada. Pela criatividade e pela causa que a gente acha que é tão bacana, né? Obrigada, Rogê. Reaproveitar materiais. Você está convidada a voltar mais vezes nesse programa. Muito obrigada. Por gentileza. Pra nos ensinar todas essas suas técnicas e habilidades. Adorei. E parabéns, viu? Foi um prazer conhecer. Prazer. Obrigado mesmo. Volte sempre aqui. Que sensacional, né, gente? Como nós aprendemos nesse programa.